O 6º Congresso Brasileiro de Soja, maior evento da cadeia produtiva do grão, está sendo realizado pela primeira vez em Cuiabá. A abertura ocorreu no Centro de Eventos do Pantanal, na noite de segunda-feira. A escolha da capital matogrossense para sediar o Congresso teve como fator determinante o fato do Estado ser o maior produtor do grão no país, além das práticas sustentáveis utilizadas na agricultura. Escolhermos Mato Grosso para sediar esse evento, pelo fato de ser o principal produtor de soja hoje do Brasil e também por esse fato que eu estava falando da alta aplicação de tecnologia nas lavouras de soja. Então isso realmente foi um fator relevante. Nesta edição, o evento traz como tema central, soja fator de integração nacional e desenvolvimento sustentável no país. De acordo com o secretário de desenvolvimento agropecuário e cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Erickson Chandorra, o sistema integração lavoura-pecuária-floresta é uma das garantias para a produção sustentável em Mato Grosso. Uma pastagem bem formada e que o animal pastoreia o produto final ali, uma alimentação mais tenra, ele emite menos CH4. E por outro lado, a floresta mitiga o CH4 e o CO2. Então há um equilíbrio. Uma pastagem degradada poderá produzir alimentos, grãos, poderá produzir carne, poderá produzir outras situações diferenciadas e contribui para que nós não necessitamos jamais de derrubar um arbusto sequer de uma mata atlântica, de um bioma amazônia, para aumentarmos a nossa produtividade. Porém, os recordes de produção de Mato Grosso esbarram nas dificuldades de escoamento e a infraestrutura e logística do Estado não acompanharam no mesmo ritmo o desenvolvimento do setor agropecuário. O maior desafio que nós temos é conciliar a produção que nós temos hoje com a dificuldade da nossa logística. Esse é o maior desafio. Fazer com que a logística chegue, dê poder de competitividade e continuar com esse grau de consciência que tem hoje os nossos produtores. Produzir com responsabilidade ambiental e sustentabilidade. Queremos que a ferrovia centro-oeste chegue ao centro do nosso Estado e que cruze o Estado, vá até Rondônia. Queremos superar esse desafio. Estamos lutando para uma ferrovia de Cuiabá-Santarém. O evento, que foi prestigiado por cerca de duas mil pessoas, reúne produtores, técnicos, profissionais, pesquisadores e estudantes de todas as regiões do país e segue até quinta-feira. A realização é da Embrapa Soja e este ano a co-realização é da Aprosoja. A capital do Mato Grosso, que é o principal produtor de soja e de grãos do Brasil, com os parceiros que nós temos aqui, como a própria Aprosoja, que é co-realizadora do evento e também várias iniciativas que nós temos de parceria. E a gente percebe pelos participantes do Congresso, inclusive alguns, infelizmente, nós nem tivemos espaço para abrigar todos, que realmente o interesse tem sido muito grande. Então, para nós, uma grande satisfação estarmos aqui. Cuiabá se tornou, essa semana, a capital nacional da soja, onde nós vamos discutir o modelo de produção e onde podemos avançar. Conseguimos, um mês antes do início do Congresso, fechar todas as inscrições. A Aprosoja teve um papel fundamental nisso, mobilizou todos os produtores do Estado e acredito que, a partir desse Congresso, nós teremos novas diretrizes para a agricultura no Estado.